Não, não preciso dinheiro não, eu só tô procurando mesmo a melhor forma pra mim poder, né, um tipo de trabalho, né, assim, pra poder me sustentar. Sim, faz o seguinte, filha... A sua explica sua já ajudou muito, já vale mais do que dinheiro. Sim, fique por aqui, caça por aqui, venda pra gente, quem sabe surge mais oportunidades de trabalho aí com a confiança adquirida, filho. A gente precisa de bastante gente. Não, 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 a gente tá precisando mais não de pele de lagar, não viu? É os calanguinhos que tem aí, viu? Os calanguinhos, sim. O ano a gente vê, manda de manóis, o ano a gente vê, manda de manóis. Mas me diz uma coisa, a gente com a machadinha, a gente precisa de faca também? Você vai precisar de uma faca? A faca é 5 dólares, filho. Tá aqui, ó, deixa eu ver. 5 dólares? Tá. Ah, a faquinha e a machadinha, né? Sim. Ó, a faquinha é 6 dólares ali, tem do Constância umas 20 facas ali pra vender, viu? Ó, coisa boa, coisa boa. Ó, GV, em um arco você vai conseguir uma machadinha e uma faca já, em vez de um arco. Ah, vou, sim, sim, eu vou fazer isso, então. Eu vou ali no banco pra ver se meu dinheirinho tá ali ainda, se não me roubaram. Galera, vocês tão muito quietinho no chat, isso me incomoda, viu? Eu vou ter que fazer mais uma vez. Xinga o streamer aí, galera. Vamos. Aí, caso eu pegue umas peles, eu venho direto falar com vocês. Sim, você pode falar comigo, você pode falar com os Valdir, você pode falar com o Dominique. Tem bastante gente pra vocês governos, já. Seu nóis. Eu vou ali no banco também. Muito obrigado, Jesus, moço. Que nada, é Valdir. Valdir, é? Isso. É isso. Muito obrigado também, viu? O tempinho de vocês. Que nada. Após eu, viu, senhor Geraldo. Após eu, filho. Obrigado. Mano, foi assaltado também, Cote? Então, velho, é o mesmo bando, os caras lá do Tatanka, do Gabriel. Eu vi ele de longe, eu sabia que ele estava assaltando. Gente divina, senhor Geraldo, viu? Bem, é. Eu não vou jogar muito demagogada, mas não, viu? O pessoal tá se movendo muito aqui. Vocês vão fazer alguma coisa, seu Zé? Sim, mas não vão mais não. Ô, seu Jesus. Sim? Vocês estão precisando de algodão? Pra arrebentar, filho. Não, melhor que nada, assim, pra caramba. Acabei de raciocinar aqui. Não, bastante. É muito, me rende muito. Pera aí. Eu tô com 201 ali, eu vendi 300 pra vocês hoje. Vambora. Quanto você tá vendendo unidade mesmo? Quanto que você me paga? Não vem com essa historinha não, você já tem o preço já definido aí. Ó, o rapazinho ali da tenda ali da frente compra por 12. Fica, vem cá. Tô vendo, pera aí. Vai ser 12 então, aí. Você vai dividir pra eles, você divide pra nós por 12. Roubaram o João lá em São Diniz, homem. Pera aí, que eu vou pegar lá. Roubaram o João lá em São Diniz, pô. O que eu posso fazer? Não, então. Tá difícil, tem que... Não pode sair, rapaz. Não pode sair, rapaz. Se eles não querendo fazer alguma coisa, a gente faz. O pessoal compra tudo. Deixa os caras montarem. Não dá pra sair de armadilho mais. Sair dali pra cima, mas é roubado. Não, confira. E o pior é que o nosso armeiro foi assaltado lá em São Diniz. Roubaram o João lá em São Diniz, homem. Ah, meu Deus. Puta merda, viu? Agora eu tô sem bala mesmo. É, vambora. Homem, Jesus. Sim, filho. Taca fogo lá nesses homens, rapaz, pelo amor de Deus. É, já tamo com sífilis todos, viu, filho? Graças a Deus. Gonorréia tá vindo. Pai do Senhor Jesus. Opa, quase vim eu, filho. Homem, tira dúvida, tira dúvida. É, a galera do Gabriel é eles mesmo. Eu vi de longe o bando, véi. Mas não é proibido, o Ilegal tá aí pra isso, véi. O problema é o metagame que aconteceu aquele dia lá. Não foi nem os caras, né? Tá me ensinando de algodão mesmo. Então, 17 algodão que sou... Já vai dormir, filho. Uhum. É, são 8h28. Eu também tenho que me preparar, filho. Eu vou terminar de fazer essas coisas aqui. Vou ver se eu consigo uma pomada pra me recuperar do... Do laço que você me dá o sol lá de cima. Que até agora eu tô baqueado. Sim. Não, não sobe por ali, tá? Que eu tô assaltando ali em cima. O cara acabou de falar da calça. Vamos lá de balão matar todo mundo? Mas eu não vou fazer nada, filho. Eu não vou nem sair daqui mais hoje. Não, é pra você não sair. Eu trouxe 200 e um aqui. Tem 40 e alguma coisa com a Laura aqui já. Já te pararam? Vocês ajudam? Não, ainda não. Vou colocar aqui no chão aqui, ó. Ó, daí deu 201. Você pega aí. Quanto que vai dar tudo? Tudo? Você vai me pagar 13 ou 12? Ai, meu Deus do céu. Vai. 13, meu amigo. Eu já comprei já. Ué, tudo bem. Vai dar 2 dólares de diferença se for pra mais ou pra menos. Quanto que... Quantos que você tem? Vai ser 200 mesmo? 20 e um. Deu 26 e 13. Obrigado. Ah, 13 centavos, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui, filho. Porque eu tô com 30 dólares aqui só e eu não vendi mais nada. Aí, ó. Já paga 30 dólares. Paga o C. Só os erros. Não, não. Os 26, né? O restante você pode ficar com o senhor. Eu vou rachar com o pessoal ali. Eu vou pegar metadinha pra mim. É. O senhor não pode tirar. Ó, a gente pode fazer um negócio aí, ó. Tu me dá um arco e 5 flechas. Pior que eu não consigo retirar. Eu vou ter prejuízo se eu tirar da banca, filho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar pra você. Quanto que você falou que deu? 26 e 13. Certo. Pronto. Tô na mão, senhor Pelújo. Muito obrigado, senhor Jesus. Rapaz, viu, filho? Eu tenho um magrão lá. Eu tenho um magrão. Rapaz, eram uns 8. Ó, 8 não pode ser. Se eu tenho um magrão lá que me lançou. Rapaz, tinha... Veio 6 atrás de mim. Um me lançou. E depois eu tava descendo aqui, rapaz. E se eu for lá... Tava descendo aqui e subiu mais 3 ali. Com a comida envenenada. Daí eles vão morrer tudo. É uma boa fantasia. Joga todo mundo vai comer. Pô, eu tô pegando o armamento pra pegar a comida, não. Peraí, vamos lá. Nós tamo em 6, velho. Nós tamo em 6. Dá pra ir em 6. Cadê os 6? Rapaz, se tu me der uma pistola, eu vou junto, rapaz. Não, pistola não adianta. Não adianta. Pistola não adianta. O cara tá tudo de 12, escupete, cansa errada. Nossa, o senhor me der na mão aí. Eu vou embora, rapaz. O pai já perdeu que a gente não tem. Não adianta. Seu nome, filho? Escure. O senhor já que é barulho, filho. Esse também tá quase... Pô, que tá lendo. Obrigado, meu irmão. Valeu pela raid. Não adianta não ir lá pra perder o que a gente já não tem. Rapaz, eu tava passando ali... É só usar esperpisa. É só usar esperpisa. Se a gente já chegar com arma na mão, mandando eles parar. No momento que eles puxarem a gente atirar, meu irmão. De 6, cai pra 3. Ó, no momento que eu tava descendo com a carroça, senhores, eu tava com arma na mão. Já impunho. E acho que eles ficaram meio na dúvida que eles não sabiam se tinha pessoa comigo dentro da carroça, entendeu? E aí, como eu desci em alta velocidade, eles nem me abordaram. Mas, ô senhor, ô senhor, tu que passou por mim e eu que tava sendo assaltado ali? Tu passou por uma carroça parada? Foi tu? Era eu, rapaz? Eita, homem, mas eu vi uns homens de... Eu vi uns homens de escopeta, acho que eu vi um ou dois, se eu não me engano. É que eu passei muito rápido. Sim, o magrão que me laçou foi o mais jaguarão. O resto até que foi tranquilo, assim. O rapaz falou, não, segue tua viagem, então já que tu não tem nada. Mas se eu tivesse alguma coisa, os caras iam levar tudo embora. Só que eu botei no cavalo. Eu tava com 70 dólares no bolso, aí eu falei, não, não vou parar, vou vir correndo. Não, não, tá certo. Mas eu não vi o senhor, mas eu não cheguei a ver o senhor ali. Eu só vi os rapazes com arma. Rapaz, eu tava no chão, rapaz. É uma problemática que a gente tem aqui de novo. Meu eu do céu. Eu passei tão rápido ali, homem, que se eles entrassem na frente, eu tinha matado um ali. Rapaz, que pena. Você sabe contar? A gente tinha seis lá em cima ou tinha mais que seis, filho? Eu contei seis. Só que eu tava amarrado de carro pro chão. Eu vi três na minha frente só, homem. É, eu vi seis que me pegaram e quando eu tava descendo embora, passou mais três pra cima. A gente já tá meio errado, né? Não, mas não vou procurar pelo em ovo não, filho. Rolou, rolou. Não tem o que fazer. Eu vou... Sim, sim, sim. A decisão é que tem... Se eles estão estacionados ali em cima... Se eles estão estacionados ali em cima... É, eles vão ficar ali, eu acho. Eles vão ficar ali, ué. Não sobe... O que é, irmão? O negócio é... Mas o negócio é, tem seis aqui com escopeta, com arma boa? Não, eu tô com uma ação dupla, homem. Claro que existe, pô. Os cara tá muito bem armado ali. Não adianta a gente ir pra perder mais ainda. Porque já roubou ele, já roubou eu. Se a gente for pra perder mais, não é nada. É melhor ficar quieto aqui. Não tô querendo se gabar, não, homem. Mas eu sou rápido no gatilho. É, eu também vou embora. Cara, eu ia ser maluco de trocar tiro com seis ali. Se eu tivesse coisa comigo. Agora eu não sei, homem. Não que dá bom, né, mas... Eu comprei esse revolver de ação dupla, que eu não sei se é bom, homem. Nunca testei ainda. Mas acredito que ele vai ser. Não sei se vale a pena. Cala a sua mão, Tom. Tom, se eu quer subir, vambora, filho. Meu, eu. Esse bom homem aí que tá lá não vai deixar o pessoal em paz. Tomei, eu sei lá. Eu não queria morrer não, mas... Vamos fazer um RP, né? Vamos fazer uma defesa aqui. Meio que atacando, meio que defendendo, meio que morrendo. Skylet. Não é estranho o nome. Vamos fazer uma comida. Mais 12A, não dá nada. Me consegue bala aí, é... Conchigo, é. Eu tenho 4 dólares no bolso, velho. Eu vou fazer o quê com 4 dólares? Dá de boa. Só vou deixar... Ai, velho. Tô com bússola e mapa aqui. Pera aí. Eu vou fazer o quê com ele. Ah, é? Eu não conheço, galera. Eu não conheço mesmo. Olha o mapa. Ele tava comigo aqui, filho. Laura, me faça um favor. Deixa eu só colocar as coisas pertinentes à carroça. Põe bandana a todo mundo aí, ó. Põe máscara a todo mundo. Rapaz, não tem bandana, homem. Pera aí, pire aí. Ah, é... Tá. Laura, você tem como ele envenenado aí? Vambora. Pera aí, filho. Deixa eu me envenenar aqui. Calma aí. Laura, tem que me envenenar aí? Viu? Fica um bichinho com a tacada. Tenho, tenho. Tá ali no... No acampamento. Ah, não. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Não, eu ia levar uma só pra casa. Eu desmaiar. Se eu ia deixar do meu corpo aí, se fuder. É. É uma boa. O Jesus tem na carroça dele um peixe assado que tá envenenado. Biro, 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 biro. Pera aí, deixa eu colocar os negócios aqui e vou guardar ali. Não vou nem com o meu cavalo, galera. Apesar que, porra, não ir com o meu cavalo também é foda, né? e se preparei rápido isso é para para aí rapidão rapidão se preparei o papai tava deitado aqui eu derrubei ele pera aí filho eu tô meia meia bomba jo aqui calma aí precisa de encher a vida velho meia bomba é foda ai mano e agora mano kit kit injeção e aqui ó e aí e aí a gente tá sem elixir velho ai foda trocar desse jeito mano e aí Fala Kami Kami Ki, tudo bem? Deixa eu mijar galera Enquanto vai enchendo Deixa eu mijar galera Deixa eu mijar galera Só não posso demorar nesse RP A gente vai morrer Eu tô indo pra morrer no RP Mas como é a ação de bando O pessoal tem que entrar no bagulho lá também Onde a gente não vai perder nada Só arma mesmo que eu mal uso Não preciso muito das coisas Desse... Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Se os caras não entrar no bagulho certo Nem a ação de bando Vai dar ruim Eu nem sei se pode por aqui É por aqui Registro Eu acho que os caras já saíram Os caras tem que me esperar Os caras não querem me esperar Eu não sei se tem que entrar na ação de bando Galera Vocês sabem dessa regra? Eu acho que tem né Porra Afobado demais Faz muita cagada Os caras estão muito afobados Estão muito afobados Estão indo com sede ao pote A gente vai se foder Porque os caras não estão pegando detalhe Tá ligado? Os caras afobaram Foram sem eu Eu não sei se eles estão em 5 ou em 6 fechados já Não sei por onde os caras foram Falaram que iam no foro Se pá é até melhor eles ir sem eu Tá mano Porque daí não tem desculpa Tá ligado? Perdeu, perdeu Mano, mas eu não sei se eles estão em 6 Em 5 galera Eu não sei se eles estão em 6 Em 5 Ô Kost Cuidado com a informação Viu? Eu tô indo pra um lugar pra frente Mas cuidado com a informação Você tá passando bagulho no chat Que não tem nada a ver Você só falou corre Até então tá de boa Mas eu já tava fazendo isso Enfim, tá no VOD O que é isso? Só eu, Jesus Só eu, só eu, só eu Meu will do Jesus Pegaram os caras Que isso? Matei um ali, matei um ali Tomei no pé da orelha Filho Filho, só uma coisa A gente tá em quanto aqui, filho? 6, Jesus Você não tá não Você matou um dos caras? Você matou um oficial, filho? Eita É um oficial Meu will do céu Meu will do céu O que que você fez? Meu will do céu Ai, meu will do céu Vai lá, filho Eu não tava com você Eu não sou testemunha disso Relaxa Eu dou cabo aqui Vai lá O cara matou um oficial Ai, meu will do céu Eu vou deixar ele no canto Eu não posso levar ele, cara Senhor oficial Em minha defesa Eu não tenho nada a ver com isso O que aconteceu, viu? Nada Dá absolutamente nada a ver com isso Mas eu não vou poder, infelizmente, aí Te reanimar, viu, filho? Enfim, vou tirar dali E você vai pro lugar bom, tá? Ai, meu Deus, velho Se eu deixar pra reviver Se eu deixar pra reviver Se eu deixar pra reviver Galera Eu não vou pegar nada dele, tá ligado? Poderia Poderia, mas não vou pegar nada Eu não sei nem como rouba Ó, não consigo Nunca consigo roubar, velho Ai, mano Já conseguimos um clipe de tiktok já, viu? Mano, não aparece pra mim Mano, não aparece pra mim Nunca aparece Ó Deixa eu tirar ele daqui, velho Ok, eu vou pegar embaixo Webra E aí Vai precisar de Tommy Issa Vamos ver Vamos ver Aqui Pequeno Qual que É O Porra, dá dó, velho Mas não fui eu que fui o responsável Mano, eles não estão nem na ação mais, velho Que trapalhada que foi essa, mano Ai, mano, mas esse é o RP de armadilho, galera Quando a gente passar a funcionar Não vai ter graça mais Eu devia quase um tiro na cara, meu irmão Mano, eu tô sem a roupa de bando Porque eu não tenho bagulho pra trocar de roupa, galera Não é assim Mano, que porra é essa? Porque tem dois oficial morto, velho Mais oficial? Vamos pra cima, homem Agora Vamos, vamos pra cima Não tinha o que fazer, velho Não errei, velho Ele tava com o Elixir Eu dei na cara dele Ai, velho Esse RP vai demorar pra caralho Se eu levanto as mãos, eu sou rendido Eu vou pra cadeia do mesmo jeito Mano, eu não sabia de nada do Elander Eu vi os cavalos quando eu vi, mano Quando eu subi Quando eu vi os caras ali Era pra ter descido, velho Que bosta, mano Eu nem sabia de nada, velho O problema é o meu tempo agora Eu não posso São 8h49 Eu tinha que ter saído do RP antes, mano Fui caçar pra cabeça Agora eu me fodi Eu não levantei a mão, galera Porque se eu levanto a mão, ele me rende Se ele me rende Dá merda Eu não sei qual que é o RP que eles fazem agora, velho Vocês conhecem a ação de banda? Eu não sei como que funciona não, mano Eu não sei se eles tratam desse jeito, velho Porque como a gente tava na sala de ação de banda e tal Vou descer Agora eu recebo o pombo do Thomas, velho Vocês estão de sacanagem comigo Queria conversar comigo, Thomas Morri, velho Tá de sacanagem comigo, velho A galera postando que vai pra forca Mano, não tem Eu acho que em ação de banda não é desse jeito que funciona, velho Sei lá se é também Eu não li as regras em relação a isso Porque o meu RP não tem a ver com isso, então Eu só fui pra criar conteúdo Não aconteceu nada O outro oficial Tive que dar cabo nele, velho Porra, mano Não, oficial já era Não tem nem como achar Eu fui só pra desmaiar Pra terminar o RP, velho Ai, galera do céu, mano Mano Mano, vocês foram muito afobados, galera Pelo amor de Deus Eu não sei quem que tava em quem que é quem Não, não fomos cobrar oficial nenhum, velho A gente ia cobrar os caras de Sandeni, na verdade Que tá assaltando a galera E assaltou o Andrew Mas subiram, os caras afobaram Começaram a matar o oficial achando que era do bando, velho Você é meu desperdício de balas favorito É o bando do Tatanka lá, do Gabriel Não, deixa eu ver nas regras, galera Eu realmente não sei Não é o meu RP, velho Vamos ver nas regras juntos Pra entender, tá? O que que acontece Numa ação de balas Ninguém pode salvá-los Ação de rua, tá? Seis salvos oficiais em serviço Obrigatório Para ações Ruas necessárias Comandos oficiais Pra ver se existe Tinha A consideração de rua Tá, precisa estar em uma época Tá, não tinha muito amor à vida Apenas um assalto de rua Será permitido quebrar esta regra Ou seja, você pode reagir ao assalto e abordagem Mesmo que seja sozinha Ou abordado por seis pessoas Foi o que eu fiz Em que a pessoa se rende Ela não pode revidar ou fugir Eu não me rendi Eu não levantei a mão É, ao render a pessoa No caso de sofrer o assalto Furto e revisto Seu cavalo Ah, ela reage a abordagem Não, isso aqui não aconteceu nada Eu não sei se Pelo fato de eu não ter falado nada Mas no caso é eu que estava sendo abordado Eu não precisava falar Combat log Tá, tem que esperar 15 minutos Não sei Eu acho que a polícia não faz Fui abordar e reagir Mas eu não esperei Tipo, eu não levantei, né? Não, não Ele me abordou Ele falou Mãos pra cima Eu não falei nada E não levantei a mão Eu só peguei a arma E atirei contra, tá ligado? Eu acho que eu não tô errado em nada Eu acho que eu não tô errado em nada Agora a pergunta é Eu espero 15 minutos E eu posso dar F8 kit Não ouvi nada A galera estava atirando Estava assaltando uns bandos lá em cima Estava assaltando uns Popular lá em cima Daí a gente subiu Porque um dos nossos Foi assaltado junto Que é o André O Andrade aí Daí o que a gente fez? A gente subiu Só que os caras Não esperaram ninguém Subiram em disparada Pra frente Chegando lá, velho Atiraram em oficial Mataram um oficial Eu cheguei aqui Tinha mais dois oficiais mortos Só que um oficial Que tava ali Saiu daqui de trás da pedra E me rendeu No que ele me rendeu Eu não respondi nada Ele falou Mãos pra cima Eu preferi pegar arma E reagir Do que levantar a mão Então Fiquei mascarado Porque mano Até Se eu tipo Atirasse como Jesus Seria um problema maior RP, velho Não aconteceu nada de errado Com o Andrade Eu acho que não vai vir Ninguém deles Pra pegar a gente Enfim O problema Dessa ação de rua Que não fala Se a pessoa Morre Eu reagi Ele mandou Não, não tenho nada Galera Eu tô com Quer dizer Eu tenho 30 dólares 26 dólares E eu vou perder a arma Mas Só de menos Eu nem uso Quero saber Quando morre Não é específico Esse caso Teoricamente Eu tenho que esperar Depois de 15 minutos Eu posso fazer isso Tá No O que que houve Palhaçada Houve uma palhaçadinha Aqui Viu Mano Tem um monte De cavalo Nosso aqui Tem um cavalo Meu aqui E pior Que depois De morrer Ao render Ao render Uma pessoa Você e os seguros Só poderão alvejá-la Se ela reagir Com ataques físicos Com uso de armas Ou seja Você não pode atirar Na mesa Pelo simples fato De não levantar as mãos Ou fugir Não tem nada Ao render Uma pessoa Ao render Uma pessoa Você ou seu grupo Só poderão alvejá-la Se ela reagir Com ataques físicos Ou com uso de arma Ou seja Você não pode atirar Na mesma Pelo simples fato De não levantar as mãos Ou fugir É, se a pessoa Não reagir Você não pode atirar Nela Os caras iam fazer Uma ação Totalmente errada Ali, viu Se atirassem Alguém do bando Porque ele Não ia ter prova Que o cara Ia reagir ou não Como foi oficial No caso Foi eu Que fui o rendido Pelo oficial Então Eu tô safe Agora Para o resto Do bando Eu não sei O que aconteceu Não deu 15 minutos Ainda Vou deixar rolar O que que aconteceu Os caras atrapalharam Atrapalhada Foi isso Eu tava indo Pra morrer Cês viram Eu posso parar 15 minutos E dar a resposta Se eu quiser Se em 15 minutos Não aconteceu nada Pelo que eu entendi Aqui, tá Posso estar muito errado Mas, ó Regra número 7 No caso de você Sofrer assalto De seu cabelo Tá, você não pode Desconectar Aos 15 minutos Seguintes Para não interromper O primeiro RP Do bandido oficial Então No 16º minuto Em teoria Eu poderia Fica subentendido Eu acho Tá, galera Posso estar muito errado Combate log Anti-RP Se não acontecer nada Então Vou esperar 16 minutos Mano Que regra Ah, tá Até que a ação Seja finalizada Mas Ah, eu ainda tenho A chance De ser resgatado Pela regra 8 Desmaiado Mesmo que reanimado Não pode voltar Para a mesma Passivo de advertência A ação Só acaba Quando termina Mano Eu tô vendo Gente galopando Toda hora Aqui E tem gente Viva, viu E essa informação Eu posso passar Para a live Porque Tipo assim Não é metagame Não é nada Mas o Helder Cooper Ainda tá vivo Me pegaram Ah, jura? Quantos oficial Que te pegou, Dante? Mano Devia ter algum Algum cara Streamando Que Que seja vivo Ainda, velho Problema que não tem Ninguém Fala, café Ai, mano É um oficial Filho, aqui, ó Aqui, ó Esse aqui é importante Esse aqui é importante Levar, filho Esse aqui no Esse aqui é o principal É? É? É oficial esse cara, velho Esse cara não É carroçado Olha, homem Acho que tem mais um Atrás da pedra caído ali Rapaz, mas acho que Por que que é o mais importante Levar? Eu não entendi Qual é que é Porque eu reagi A uma abordagem? Bora, homem Vambora 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 Até mais Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ele foi pegar o cavalo Cadê o bebê? Bosta, velho Era só ter dado Minha volta Descido Ai, que cagada Vambora 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 Tem mais ninguém Não, homem Tem mais ninguém Vambora Tem não Vambora Porra, nove horas, velho Esse da sua garota É premiado, homem Ele tá soltando uma info Porque ele não sabe Peraí, peraí Acho que é meu cavalo ali Não, se é premiado Pelo RP De eu ter atirado Contra o cara Beleza Ai, mano Não pode ter uma hora De RP Nem fudendo Não, não Tiver de ser um 6-7 O homem armado, rapaz Caralho Eu achei que era meu cavalo Vambora, homem Depois você acha esse cavalo Vambora Mano Tem gente viva ainda Dos nossos, velho Foi contra os oficiais Tem um cavalo morto aqui, ó Foi contra os oficiais Lembro eu não Não, eu não tinha esse negócio não Não tem coisa Esse preto aqui, ó Tem um preto aqui, ó Não era pra ser contra Mas os caras fizeram cagada Daí eu comprei o RP, né Vou fazer o quê? Peraí, deixa eu ver É, se eu tinha que sair logo Não precisa de tentar, né Vem cá, filho Eu acho que é Ele tá emocionado, filho A gente só precisa ir rápido Eu não sei se esses vagabundos Eu vou voltar É, ele mesmo Depois eu pego ele Vamos lá Bom Homem, mais quatro oficial Derrubou um 7-6 bandido, homem Rapaz, eu não sei o que aconteceu, não Homem, eu devia de ser um 6 6-7 É, RP, é Dante É, RP Se tem 7 Estava errado, galera Mano, o mais engraçado Quando eu cheguei Você deu um tiro na minha cara, velho Falei, puta Quase o cara me mata De frente de fire Pelo amor de Deus Vai ser muito épico Filho até morrer do C De tiro na cara Do que morrer do oficial Porque agora eu vou ter que fazer um RP Fudido E vai me levar um tempo, mano Bom, não falei nada Eu ainda tô de máscara Eu acho que vai dar merda Sai do meio, filho Não, mas por crash Você tem que ir lá então No Discord E avisar que você crashou Não, não, Shelby Vai no Discord E você fala que você crashou Na sala de crash lá Para os caras continuarem o RP Dessa forma certa Entendeu? É o que falam as regras ali Você tem que ir imediatamente No Discord Na parte de crash E informar isso Peda na minha mão Aquele que voltou para matar A gente depois Estava lá caído, sabe O homem está trazendo ele aí Ah, tá É, joga todo mundo aqui Não, tem que tirar o RP Mas eu tenho que fazer isso rápido É, a gente vai ter que chamar um médico É, eu fiquei sem pombo Eu pedi reforço só Tem, tem um médico Mas eles tem log do crash, Dante Vou colocar eles com muito carinho Aqui dentro, sabe Ah, pelo amor de Deus, galera O básico do básico do RP Eu sei, viu, galera Tá todo mundo ali? A situação de bando Que eu não sabia Mas mesmo assim Eu fui o primeiro a entrar Na ação de bando Porque eu sei Que qualquer coisa Que você for fazer Você precisa entrar no Discord Vou tentar levar no RP, Moreto Vai ficar todo mundo juntinho Bem quentinho, hein É, seu Billy Eu tenho um lance Que comigo é o seguinte, galera Se liga no álibi Não é um álibi Mas é um motivo concreto Porque álibi, na verdade Você não teria que estar ali Mas... Eu fui rendido, velho Eu fui rendido Pra um oficial Que tinha duas armas Não deu pra perceber Que era oficial Eu reagi conto Eu não dei nenhum tiro Olha, homem Eu posso te dizer uma coisa Você merece uma medalha, rapaz Eu nunca vi um homem Lutar tanto assim, viu É, teve um último Que me deu um tiro na boca É, foi esse vagabundo Deu com o meu dente todo Tá, vocês já retiraram O armamento daqueles Pessoal que tá ali dentro Olha, eu vou olhar agora Eu não confesso pra você Que eu não vi Bem, seu Billy A partir de agora Eu vou deixar com o senhor Porque eu não tenho nem ideia Do que vai acontecer Pega e anota tudo Que vocês tirarem Do pessoal aí Não, não adianta nada Mas é RP, galera É RP, velho Pega só armamento Só armamento Não, eu tinha duas hipóteses Eu era premiado Porque ele sabia Que eu era Jesus E eu era premiado Porque eu reagi E dei um tiro na boca deles Não, não é PD, não É polícia de armadilha aqui mesmo Ai, mano O problema é que o Dom também caiu Meu irmão Spankfield, eu gosto de Spankfield O Dom não morreu Se ele não morreu Tá bem Ai, mano Mano, eu tenho motivos bons Pra ter feito o que eu fiz Eu vou tentar sair Sem ser fechado Fazendo RP Que eu sei fazer E de fato, velho Tudo que eu vou contar É verdade Tudo que eu vou contar É verdade Já que o Dom Tenta resgatar de novo, velho Ai, mano Não, eu vou falar Olha, eu fui abordado A pessoa não se identificou Como oficial da lei Eu tinha visto pessoas caídas Eu coloquei a máscara Pela minha reputação Que eu tenho Acho que foi tudo E pronto Foi tudo De armamento, acho que foi tudo Perfeito, homem Mas por precaução, né Vamos ver É, deixa eu dar uma olhada Depois eu precisava Se estiver comigo Pegando o cavalo Vem aqui Pega um outro Acho que eu vim A gente não iniciou a ação Ô Moreto A doutora chegou já aqui A máscara não sabia também, velho Na dúvida eu usei A gente ia iniciar nos bandidos Não nos oficiais Tão limpos esses aqui Acho que tá tudo no mundo limpo Joga dentro da cela E deixa aqui mesmo Joga na cela Tira só pra terminar a registra Homem Todo meu tempo de guerra Esses malditos quase Quase deram fim na minha vida Porra Pai, nem sei o que aconteceu Eu nunca cheguei tão perto da morte Eu acho que eu vi meu cavalo Esse desgraçado aqui Atirou em mim pelas costas Eu tirei de frente Rendido Só que eu não levantei a mão Né, velho Não sabia que eu nem ia poder reagir Eu falei, velho É só isso Pedrão, dá uma exclamação PC aí Que você vai ver Ah, mano Vocês foram afobados demais, mano Eu só comprei o RP, velho Eu fui o último aí Vocês nem esperaram Me fudi No tempo só Eu não devia nem ter ido, velho Devia ter ficado quietinho Fechado o RP Mas e o conteúdo? Porra, isso aí E o TikTok que rendeu Eu levando um tiro na cara Do cara que Teoricamente Era nosso aliado Olha, eu vou falar Eu fiquei muito feliz Com a cavalarina Viu, rapaz Eu tava assustado Porque vieram falando Um monte de gente Pra mim tava sendo roubado, sabe Dá um mentirinho Tudo, hein Tudo, hein Tudo, hein Tudo, hein Tudo, hein Tudo, hein Tô, hoje vai ter corda Olha Ah, meu Mano, eu vou meter muito louco Só que esse RP Precisa acontecer Vambora Chegou, hein Bora Você não deveria primeiro socorrer Depois prender? Não Não faz diferença Não tem médico Ai, mano Pelo amor de Deus, galera 9h15, mano Só porra Precisa acelerar, mano Roubaram o menino meu Que tava Seu condador Pra trazer a carta Sabe Pra ele Desapareca Fazendo com medo Eles roubaram também Sabe Então, assim É Olha Que salafrário, rapaz Os homens tão roubando roupa, rapaz Mano, ele aguenta Ele tá com um tiro na cara, velho Ele tiro, né Muito bom, velho Aquela porra lá Que fica imune, mano Eu posso ver lá Quem são os melhores Porra, ele tomou um tiro de Springfield Não foi, vaqueiro Na cara, velho Vocês tem um clipe aí? Da hora? Não errei Não errei, meu irmão Eu não errei o tiro Pode pegar o clipe Vocês vão ver Eu acho que foi na cara, meu irmão Eu acho que foi na cara Graças ao Senhor, viu, rapaz Foi no peito É, ele tirou a juventude Ai, mano Por que Cara, eu sempre, velho Eu sempre miro na cabeça Por que que foi me mandar no peito, meu irmão? Não, o oficial disse, mas Cadê o clipe, galera? Cadê o clipe, mano? Se eu dar alt-tab aqui, vai dar ruim Eu quero ver demais, meu irmão Casa caiu, Lucas Deu ruimzão pra nós Tomara que eu não perco o artesanato Mano, o que que aconteceu? Que eu comprei o RP mais mal planejado do mundo Mas é esses RP que a gente faz Então, na verdade, o mal planejado é o RP certo Não fomos fazer assalto O que aconteceu? Que o bando do Gabriel tava aqui pra baixo de novo E eles tavam assaltando a galera que tava passando, tá ligado? Daí, o que que rolou? É... Assaltaram um dos nossos A gente subiu pra cobrar Os caras foram na frente Eu tava trocando de roupa Tava esperando a injeção fazer efeito Porque eu tava com a vida meia bomba só Subi Quando eu subi O brother ali Eu esqueci o nome dele que tá aqui no chat Ele foi Ele atirou contra o oficial Eu vi um cara morto e falou Matei um deles, matei um deles Quando eu olhei pro corpo Eu falei Mano, e essa estrela no peito Falei, filho, chama-te um oficial, viu? O cara falou Nossa, é meme Foi muito meme, meu irmão Foi muito da hora Esse aqui? Esse daí Na hora que eu tava colocando o senhor Em cima do meu cavalo Ele chegou Na covardia, sabe? Não foi na covardia não, meu irmão Eu não dei um tiro nesse cara Ele que me deu contra mim Não, olha só Quem apareceu Eu só apareci no deserto E já vejo os corpos cair no chão Corpos de bandidagem Que estava assaltando o pessoal Estavam assaltando todo mundo, sabe? E cometeram o erro de tentar assaltar Eu e o seu baby Esse arrependerou demais Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui tá aí Me deu um tiro de ferrolho na boca, sabe? Tô com dor de dente até agora Eu vou deixar vocês resolveram um pouco esse problema E vou descargar uma coisa que eu tenho Ah, tá ok Meu Deus do céu, onde que eu tô, filho? Ele está na porra da delegacia Ele está na armadilho, filho Vamos ter muita coisa pra conversar, hein, senhor? Ai, meu, eu Se o senhor quiser se sentar ali mais um tantinho Eu vou te dar uma pomada Pra você não sangrar até a morte Obrigado, senhor Ah, não agradeço Eu só tô fazendo isso pra gente poder conversar, sabe? Ah, com certeza, filho Com certeza Se pode entrar ali Depois que tiver melhor O senhor entra na cela ali Sem problema, filho Fica parado aí, filho O que aconteceu, homem? Passa isso aí E vai ali pra cela também Onde tá o... Exu e a machia E a machia E a... Ah, o Jesus ali Jesus? Bom, você morreu Opa, Jesus Não A gente já vai buscar ela Senhor Daniels, tem mais um rapaz Caído atrás da cama O senhor consegue pegar ele aqui? Da cama Da cela onde tá o Jesus? Ah, tá Eu já tô velho pra essa merda O que eu tô fazendo aqui? Olha, filho Dá uma olhada no mercado Passa essa pomada aí O que é que a gente conversa? Precisa conversar mesmo Que eu nunca fui preso Tô à toa aqui Eu tô fazendo uma cela, meu Deus do céu Que isso, rapaz? Não é trabalhador que a gente tá fazendo aqui? Pois é, homem Eu não sei Prender aqueles vagabundos Que estavam roubando lá em cima E eles não prendem? Pois é Olha, eram vagabundos Que estavam mascarados lá em cima E eram vocês É, na verdade A gente matou A gente matou lá em cima Mas aí Eu acho que teve um equipe Ué, chegam apontando armas Para todo mundo É porque nós achou que eram vocês Que estavam roubando Só que aí começaram a atirar em nós Nossa, que azar Tem que esperar Você vem também ver Seis pessoas mascaradas Apontando armas, não acha? Eu vou te explicar o que aconteceu Tá certo? Não tem como você explicar, meu irmão Calma, deixa Vem conversar comigo Fique quietinha, eu estou no mundo Por favor Você queimou uma pomada Jamais eu ia atacar um oficial Fique quietinha, ô Andron Entra na cela lá Sem que eu ficar melhor Tudo bem, aqui Senhor Eu só me dei me desmaiar, viu, filho Em minha defesa Eu não atirei em ninguém Nem tentei Calma, calma, gente Calma, gente Você não atirou em ninguém Porque eu fui muito rápido Certo, certo Você foi rendido por mim, filho Sabe o que que é mais Sabe o que que é mais vergonhoso O que, filho É que seis homens não derrubaram três Mas a intenção não é Você não tá entendendo Calma, calma Calma, os ônibus estão exaltados A partir daqui eu já não sei o que tem que fazer Você pode chamar cada um em um canto particular Pra resolver e desenvolver mais rápido, filho Eu tô cheio de sangue aqui Se esse homem não quisesse me matar Eu não entendo porque eu tô sangrando tanto, sabe A gente vai resolver isso da melhor forma possível Quem que é o superior daqui Pra eu poder conversar com vocês É Nossa, eu tomei um tiro no Pode levantar a mão Quem que é o superior daqui Por favor Esses homens Eles Atentaram contra a nossa vida, sabe Porque primeiro a gente tentou Receber uma denúncia Que tinha alguns homens roubando Os cidadãos lá Deixa eu ver que jeito que foi, galera Marco Farlene Ó Chegamos lá, não achamos ninguém Então fomos até Blackwater Damos uma olhada na cidade Voltamos Descendo já a rampa do acesso ali Tinha seis ou sete ou cinco Esses merda aí Tudo Mascarado E apontando arma Nossa, eu tirei muito mal, velho Vergonha A gente Deixa eu voltar Ora isso Agora posso explicar o que aconteceu? Pior que eu atirei primeiro que ele, velho Eu atirei muito primeiro que ele, velho Eu atirei muito primeiro que ele, velho Era só você ter acertado Meu Deus, homem Vocês não estão entendendo Agora não é? Pode conversar? Calma, gente Vai chegar a nossa hora de falar Fiquem tranquilos Vocês estão muito afobados A intenção não é os senhores oficiais Calma, 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 gente Vocês estão muito afobados Não, mas o Dom não está aqui Onde é que está o Fábio, o veterano? Fala Gambit Deu ruim, velho Deu ruim porque a galera se precipita E fizeram um rep meio porco Mas deu bom Deu conteúdo Deu ruim, mas deu bom É, sim Estou vendo aqui Sujaram muito aqui a delegacia E eu não queria limpar essa merda toda Nem mesmo esses outros oficiais Vamos a fazer o seguinte Errei um dos senhores aqui Limpando isso tudo aqui E os outros Fazer um Isso sim E até tambuíde Para checar a outra delegacia Enquanto isso Que conduzimos a carroça Conversamos O ar fresco E o calor Faz com que a cabeça da pessoa Mude um pouco E abra mais a conversar Estamos de acordo É, sim Mano, tem que buscar minha esposa Porra, eu fui um bosta Se eu já entrando nesse negócio Pediu pra dormir na cadeia E resolve amanhã Vou tentar fazer esse RP Consegui sair Mas eu queria gerar pra vocês Queria que vocês viessem se desenrolar Mas infelizmente eu estou com tempo contado Quarto senhores ficarão aqui Para limpar Tudo que está aqui Mas ficará alguma oficial aqui Responsável Ah, claro que não O homem ficará aqui Por preso Então não teremos perigo Algum dia tentar Eu vou tentar Mas é, tá difícil Os caras não vão na abertura E tem muita gente falando O senhor Vai ousar tentar Abrir uma delegacia Que está fechando O senhor Tudo bem, filho Eu gostaria de conversar com um oficial, filho Se a gente pudesse desenrolar Qualquer conversa neste momento Caso contrário Você me deixa dormir um pouquinho A gente conversa amanhã Eu estou meio cansado, filho Eu deito aqui agora Eu ia conversar Mas se o senhor achar o melhor de descansar Pode descansar A gente pode conversar sim, filho Mas a gente vai conseguir fazer isso agora Ah, vai demorar bastante, eu acho Eu acho que devia contar já para ele O que realmente aconteceu Que a gente está aqui de tonto Sim, exatamente Estamos aqui de tonto Mas estamos aqui Certo? De tonto É preciso Não, não Sabe por que eu não falo, senhor? Porque você acha que está... Não, calma aí, seu oficial Vou te explicar rapidamente Calma, 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 André Calma, André A gente recebeu uma denúncia De nossos meninos De mais gente por aí Estavam gente Eu não abandono Eu não consigo fazer E como eu combinei sempre É como todo mundo Até os seguintes oficiais Qualquer pessoa Que tentar fazer algo Com outras pessoas daqui A gente vai ajudar E foi exatamente O que aconteceu A gente subiu Claro, mas vocês precisam Estar todos mascarados E apontando Para o avião Para o avião Deixar eu falar Calma Depois mais tem sua vez de fala Calma E Gomadinho Por favor Deixe os homens filharem Se algum deles tiver Alguma condenação Cerramos nós Massa, massa, massa Massa, massa Gumbi Exato Cada um tem sua vez De falar Desde que todo mundo Vai respeitar Todo mundo Tem que ir calmo Então Continuando E o pessoal Resumo foi isso Que a gente resolveu Subir em seis homens E resolver isso Sabe Procurar E espantar Essas pessoas daqui A gente nem ia Para atirar Ou machucar ninguém É claro que a gente Foi armado E colocamos Mais nenhuma história Tipo a história é inútil galera Os fatos são A gente atirou contra oficiais Se foi erro Não foi crime Do mesmo jeito Estão gastando saliva Então Porém Não é isso que deve se apegar Todos sem camisa Subindo Acabamos encontrando oficiais E achamos que eram os homens Por isso apontamos arma Só que a gente parou De apontar arma Porque A gente viu que eram oficiais E falamos Não, é oficiais Vamos conversar Porque De repente Com a sequência Eu tiro nos oficiais Preciso que não tem muita conversa Em minha defesa A única coisa que eu posso falar é Eu fui rendido por alguém Que eu não sei quem é Muita poeira Muita fumaça Eu preferi reagir contra Do que minha Uma vez que eu sabia Que tinham pessoas Sendo assaltadas Acabou Espantar pessoas Que vêm de lá De São Denis Valentine Annisburg Rhodes Vim para cá Fazer bagunça Na nossa cidade Eu não tirei ninguém Até então De fato Eu não tinha tirado A mesma ação Só que eu saquei Um corpo de um oficial Mas isso é informação Que não consta Porque o corpo Não foi encontrado Infelizmente Foi tudo mal entendido Não era de comunicação Se eu puder falar Senhores oficiais Se eu puder falar Só complementar Tanto que Quando eu fui Quando eu fui roubado Quando eu fui roubado Os oficiais já estavam subindo ali Porque eu mandei um pombo Os oficiais já estavam subindo E na descida Mandaram levantar a mão Claro Porque eles confiaram de mim Eu falei Não Eu fui assaltado E os caras estão ali em cima ainda A gente vai descer ali E vai reunir uma galera Para vir aqui ajudar vocês Exatamente Só que esses oficiais já foram E foi isso que a gente veio fazer Não combater os oficiais Filho, pode falar Me dê a palavra, filho Imagina Você atirou todo mundo lá em cima, filho Eu nem tava com arma Você me revistou aqui Eu tava com arma aqui Não tava não, né, filho Senhores oficiais Sim, pude falar A Rússia agora Bom, eu estou a... Senhor oficial, você pode me chamar de canto, filho E conversar separadamente? Não sei Tem muita gente falando E eu acho que ninguém vai Não, não é tratamento diferente, filho É só pra gente resolver da melhor forma E de uma forma mais objetiva Do que a gente ficar trocando saliva e palavra aqui Saliva não Eu sou casal que é greia Eu tava na minha carroça, homem Trabalhando E no momento que eu passei com a carroça Eu vi os assaltantes E eu desci para a armadilha Eu tava com 70 dólares no bolso Certo E eu vi justamente para você Vamos conversar sobre isso Um momento O rapaz, ele que está de boina Me parece um britânico E como não gostar muito de britânicos E não ser do deserto Eu vou deixar a vassoura aqui com ele Pra ele limpar a cela Os outros vão me acompanhar lá fora Mas eu sou táctil britânico que não é meu Não dá pra passar uma vassoura pela porta Guilherme Jesus, calma Jesus O senhor vai sair E os demais também Oficiais, fiquem armados, por favor E acompanhem os outros três senhores Um oficial ficará aqui dentro Para ver se o homem vai limpar toda essa merda Que tá aqui cagada Tá, eu posso ficar aqui com todo prazer É, está bem Posso sair, senhor? Vai, sai Certo Minha companhia é até aqui Eu colocar o senhor aqui dentro E vamos conversar Tudo bem Sem problemas Certo, agora cirrou o senhor Certo, agora cirrou o senhor Certo, agora cirrou o senhor Eu acho que agora não é a melhor hora, sabe? Tudo bem, filho Muito bem Um oficial pode me acompanhar E, Amadinho Se você for para acompanhar Não é para encher os homens Com o tanto de você estar bem arrumadinho Está bem? Se junte, suba Muito bem Algum outro oficial queria acompanhar Vamos lá, filho Vou de cavalo aqui Estou falando um pouco baixo Estou com a garganta doente Não, vamos Não, não tem fuga Não tem como fugir É simples, velho A verdade é mais simples Certo, agora estamos ao ar burro Com o sol Estou bem Escaldante no lombo É Muito bem Vamos lá, filho Se eu puder começar a falar Eu acho que seria pertinente Pode falar, senhor É uma coisa simples, tá? De fato Eu fui armado E fui para combater um bando Que estava na antropora colina Vocês têm até o turboídio, está bem? Para conversarmos Eu estou aí O mais rápido que esse cavalo Eu consegui puxar Até porque são bem pesados, senhor Vamos lá, filho O que acontece é o seguinte A gente subiu de fato Para encontrar E tentar combater E resolver Pela Pela lei de armadilho É a injustiça que estava sendo cometida Com os cidadãos Que estavam descendo dali Da colina até aqui Foram pelo menos Dois ou três assaltados Um destes Era o Andrew Que é o rapaz que estava lá na cela Essa história, de fato Corrobora com o que ele tinha dito Anteriormente para vocês ali Eu fui até Pegar uma injeção no mercado Para eu poder subir Com um pouco mais de energia E fui trocar de roupa também Colocando uma máscara Porque o meu intuito Não era assaltar ninguém Nem causar perigo E também Estava preocupado com a minha reputação Meu artesanato Entre outras coisas Eu não queria ser reconhecido Por ninguém Em nenhum momento Até A chegada de vocês Eu tinha Disparado a arma Contra alguém Mas assim que eu estava Subindo a colina Eu vi um oficial Deitado Na verdade Um Uma das pessoas Que eu de fato Não identifico quem é Eu não identifico quem é Porque essa estava Mascarada E me disse Derrubei um deles Quando eu fui ver Eu falei Esse rapaz é oficial Tá com uma estrela no peito Entendeu? Nesse momento Nesse momento Que eu vi isso Eu de fato Não fiz nada O rapaz Falou É mesmo Sabia Né Ele disse que Ele ficou confuso Também Ele achou que era Alguém do bando Porque era um oficial Com sobretudo Inclusive O corpo dele Deve estar em algum lugar Ali no No deserto Do lado Ao lado direito Ali Eu continuei subindo Procuraremos essa pessoa Tudo bem Eu continuei Sim Eu continuei subindo E quando eu subi Eu vi Mais dois cavalos E dois oficiais No lombo de dois cavalos E essa é a última lembrança Que eu tenho Filho Eu posso te garantir Uma coisa Eu não Tomei atitude E assaltei alguém Ou atirei Contra qualquer oficial É Que eu me lembre Eu não fiz isso Filho De fato Eu não lembro O que me fez cair Mas Eu posso te dizer Que nada Em minha defesa Não fui Pra tentar Contra nenhum Oficial da lei Então Preciso colocar A sua mão no fogo Exatamente Filho Eu não posso Colocar a mão no fogo Por ninguém A uma vez Que eu estava Pra trás Mas uma coisa Eu falo pra vocês Eu sei Com qual intenção Cada um Saiu de armadilho E não foi Pra bater Nenhum oficial Da lei Oficial da lei Aqui em armadilho Não são Problemas nossos São boas pessoas Porque querem Um bem de armadilho Assim como achei Claro que Acho tudo um pouco Meio equivocado Com vocês Por conta Que saem de Máscaras Não não Eu te falei O motivo De eu usar Máscara Foi claro Filho Eu não queria A única vez Que foi De fato Efetivo Foi o dia Que eu lancei O Marshall E isso Eu acho Que E ainda Foi na brincadeira Ainda Que eu tenha sido Infeliz Certo Deixa eu Conduzir Um pouco Mais Essa conversa Ou não Pararemos De encher O próprio Rabo Bem Quem você Pensar Que iria Considerar Um Justiceiro Se não Os próprios Oficiais Filhos Eu garanto A você Que se vocês Estivessem Presentes No momento Se vocês Não estavam E não Viram Seis Pessoas Subindo Um morro Em direção Aos outros Oficiais É sinal Que Armadillo Estava sem Lei Naquele Momento Uma vez Que vocês Estavam Sem Lei Sim Como que Vocês Não viram Seis Mascarados Subindo Filho Filho Estavam Se procurando Seis Mascarados De uma Ocorrência Não tinha Ninguém Em Armadillo Filho Armadillo Estava vazio E a gente Recebeu Três Ocorrências No momento Filho Depois De pegar Esses Seis Criminosos O que O senhor Tinha Em mente Em fazer Entregar Eles A vocês E não Seria Um Trabalho De Suxiceiro Isso Bom Seria Um Trabalho De Suxiceiro Por isso A minha Vergonha De Vestir Uma Máscara Filho Mas Até Onde Eu Entendo Todo Mundo Tem Direito A Portar Uma Arma E Sofriar De Uma Pessoa Que Estava Sofrer Tanto E Viver Aqui Pelo Isso O Púnico Problema Que Ao Meu Ver Estava Acontecer É Que Os Senhores Estavam Usando Máscara Sim Mas Assim Em Relação A Máscara Que A GENTE Tava Eu O Meu Motivo Foi Esse O Motivo Do Restante Do Bando Eu Não Posso Comprar Uma Conversa E Passar Uma Era De Fato Para Causar Terror Em Nenhum Cidadão De Bem Muito Menos Em Algum Oficial Filho O Que Aconteceu Foi Um Equívoco E Um Efeito Dominó Que Veio Depois Disso Eu Usei A Máscara Justamente Porque Todos Falaram Vamos A Máscara Para Nos Reconhecer No Momento Ser Oficial E Como Eu Podia Reconhecer Os Senhores E Depois Ver Que Estavam Apenas Se Defendendo E Não Sendo Um Bandido Vindo Daquele Leste Maldito Aquelas Drogas Ter Muitos Chineses Que Vem Aqui Vender Drogas Ou Até Mesmo Saquear Pessoas Eu Já Fui Um Ex Xerife E Já Fui Um Ex Ranger Com Todo Respeito E Eu Não Ter Nenhuma Indicomentação Sua Isso Para Música É Uma Falsidade Ideológica Nenhum E Se De Fato Você Tiver A Cometer Crime Sendo Ex Xerife Estarei Levando O Senhor A Força Então É Verdade Do Que Estava A Dizer Aqui De Onde Eu Vim De Onde Você Vim Não Vale Nada Só Um Pouquinho Deixa Você Tom Ele Não Pode Falar Isso No Momento Que Eu Vi Realmente Era Oficial Eu Parei De Atirar Porque Eu Derrubei Eu Confesso Eu Derrubei Um Dos Sons Depois Que Eu Vi Eu Parei De Atirar E Eu Apaguei Não Lembro Mais De Nada Eu Acho Que O Grande Problema É Que De Fato Todos Estavam Muito Parecidos Viu Eu Saí Hoje De Jacaré Eu Tava Lá Caçando Pé De Jacaré Fazer Bolsa E Eu Vi Esse Bando Vindo Para Cá E Todos Estavam Sobretudo O Primeiro Oficial Que Eu Vi Que De Fato Estava Caindo No Chão Era Um Rapaz Sobretudo Que Eu Te Falo Que A 3 4 Métros De Distância Não Precisava Nem Ser É Muito Longe De Perto Mesmo Dava Confundi Com Vocês Filhos Pelo Menos Aquele Oficial Que Eu Vi Caído Tava Igual zinho Como Eu Disse Filho Deixei Ao Lado E Tirei Ele Da Estrada Mas Não Foi Eu Que Abati Ele Eu Cheguei Depois De Ter Abatido Inclusive Eu Levei Um Tiro Também Que Passou De Raspão Na Minha Orelha E Não Foi Um Oficial Que Me Deu Viu Foi Alguém Do Que Tava Subindo Junto Certo Agora Que Chegamos A Um De Nossos Destinos Qual Foi O Senhor Que Disparou Contra Os Oficiais E Confessou Aqui Os Demais Eu Continuarei Com A Pene Ligna Foi O rapaz De novo Eu Acertei Um De Azul De Azul Tudo Ótimo Certo Vem Com Algo Maguinho Desça Da Carroça E Leve Eu Até A Célia Faça O Registro Por Tentativa De Homicídios E Mais Continuaremos A Conversa Quem Quer O Leirinho Aqui Isso É Não Queria Matar Nenhum Oficial Só Deixando Esclarecido É Por Isso Você Tentar Fica Aqui Sou Eu Que Vou Ficar Aqui Filho Só Para Saber Não Senão Outro É Que Ele Acabou Te Puxando Para Que Tenha Passagem Deixa Eu Ajudá-lo Não Consigo Sair Eu Posso Fazer Uma Pequena Observação Aqui Senhor Oficial É É É Pode Falhar Eu Posso Conversar Com Você Em Particular Aqui Do Lado Na Verdade Não Tem Vergonha Nenhuma Que Eu Vou Pedir Filho Se A Gente Pudesse Continuar Essa Conversa Amanhã Me Deixa Presa Uma Sela Não Tem Problema Só Não Consigo Conversar Mais Por Hoje Filho Minha Cabeça Está Atordoada Daí eu De fato Levei Meu Eu Do Céu Eu Não Esperava Por Isso Sem Problema Filho Eu Agradeço O Rapaz De Loco Por Confessar O Que Aconteceu Por Parte De Atirar Contra Os Oficiais Mesmo Tem Que Buscar Minha Esposa Já Tinha Um Caso Resolvido Pode Registrar A Porta Fechada Restante Já Está Preso E Aplica Apenas Isso E Seu Tempo De Prisão Imunda Ô Dio Só Peço Ao Senhor E Descansar Um Porque Jamais Eu Ia Atacar Um Oficial Todo Mundo Aqui Né Ok Pode Entrar Aqui Esse Daqui Irá Descansar Na Sela E Amanhã Iremos Ter Uma Longa Conversa Com Ele Com Certo Sério Eu Anjei Por Isso Outro Rapaz Aqui Entra Comigo Galera Eu Tenho Que Buscar Minha Esposa Não Dá Para Continuar RP Hoje Mas Eu Não Parei O RP Não Tô Fugindo De Cadê Não Tô Dando Combat Log Não Tem Nada Pode Entrar Ali Com Tem Um Bom Descanso Senhora É Vazio Filho Até Longe Jesus Amém Filho Amém Amém Amém